O Senhor pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs o novo cântico na minha boca. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que faz dele a sua confiança, pois receberá como recompensa o maior troféu. Não vou me importar com o que o mundo diz, o importante é o que o meu Deus pensar de mim. A minha vida está guardada no Senhor, me lembro muito bem de onde Ele me tirou. Um projeto falido que Ele investiu. A construção da minha história, Ele assumiu. Na galeria dos vencedores, reservou pra mim um lugar. Vitórias e conquistas me fez alcançar. Mais um meu troféu, será lá no céu. Vou abraçar, o resumo da minha história, o encontrar. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, terá certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia, no corão celeste eu irei cantar. Na eternidade será só o começo, quando o meu mestre eu abraçar. Mais um meu troféu, será lá no céu. O abraçar, o resumo da minha história, o encontrar. O maior troféu é saber que o meu nome está escrito lá. Aleluia, 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 aleluia. Para sempre, santo, santo, eu irei cantar. Aleluia, aleluia. Para sempre, santo, santo, eu irei cantar. Aleluia, aleluia Para sempre, santo, santo Eu irei cantar Aleluia, aleluia Para sempre, santo, santo Eu irei cantar Saber que o meu nome está escrito lá Quando os portais da glória se abrirem Ter a certeza que Deus iria me chamar O maior troféu é só que um dia No corão celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Mas o maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais da glória se abrirem Ter a certeza que Deus iria me chamar O maior troféu é só que um dia No corão celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar Glória a Deus Aplauda o Espírito Santo de Deus Espírito Santo, ore por mim Espírito Santo, ore por mim Que eu preciso Espírito Santo, ore por mim Use as palavras que eu necessito usar Mas não consigo Mas não consigo Me ajude nas minhas fraquezas Não sei como devo pedir Espírito Santo Vem interceder por mim Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a Ti Espírito Santo, ore por mim Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Mas o meu clamor está subindo Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo O teu clamor tem subindo Creia nisso Existe um Deus que te vê Que te ouve Que participa das suas lutas Aleluia Eu te amo Espírito Santo Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a Ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Estou clamando Estou pedindo Estou pedindo Estou pedindo Tu sabe Senhor Meu coração está ferido Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Subindo Aleluia! É tão bom saber que a gente não tá sozinho, né? Subirei ao monte da adoração Pra oferecer ao Senhor Um sacrifício de louvor O melhor de mim quero dar Vou reconstruir meu altar Com pedras que não quebrem jamais Pedras que resistam ao vento Pedras que resistam à chuva Porque na alegria ou na luta Eu vou louvar E o cordeiro onde está? Jeová jirei Deus proverá Deus proverá Minha vida, minha casa Meus problemas já estão no altar Deus proverá Ele sempre tem uma resposta Pra quem clamar Deus proverá Minha vida, minha casa Meus problemas já estão no altar Deus proverá Ele sempre tem uma resposta Pra quem clamar Jesus não foi sacrificado em vão O meu Deus tem solução pra tudo Em Suas mãos O melhor de mim quero dar Vou reconstruir meu altar Com pedras Com pedras que não quebrem jamais Pedras que resistam ao vento Pedras que resistam à chuva Eu vou louvar Porque na alegria ou na luta Eu vou louvar E o cordeiro onde está? Jeová jirei Eu vou louvar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Eu sei Eu vou proverá Minha vida, minha casa Meus problemas já estão no altar Estão no altar Deus proverá Ele sempre tem uma resposta Pra quem clamar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Ele sempre tem uma resposta Pra quem clamar Deus proverá Deus proverá Eu ter ficado em vão O meu Deus tem solução pra tudo Em Suas mãos Meu Deus Em Suas mãos Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá